SINDASP, fazendo a diferença sempre! Somos o SINDASP, Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de São Paulo, uma entidade criada especialmente para defender os seus direitos. Nossa missão é conquistar melhoria de salários para que tenhamos dignidade além da profissionalização da carreira com cursos e equipamentos e o reconhecimento que merecemos. Com a aprovação da PEC 308, que nos reconhece como Polícia Penal, colocando nossa profissão no mesmo nível das outras polícias existentes. Depois vamos buscar uma lei orgânica para a nossa categoria, onde poderemos ter motivação e perspectiva de melhorias na carreira de ASP. Após muitas reuniões com as mais diversas autoridades e ações estratégicas, o Ministério do Trabalho reconheceu pela primeira vez o nosso sindicato como única instituição oficial com carta sindical para representar a categoria dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de São Paulo. Isso gerou conquistas como automação das unidades prisionais, dobrar o valor do ticket, ampliação do atendimento jurídico, emenda da insalubridade, retroativo da insalubridade, melhoria completa no funcionamento e na organização da instituição. Contratamos mais funcionários capacitados para atender com rapidez e eficiência. Alteramos o horário de funcionamento da sede estadual, que não fecha mais no horário de almoço. Estabelecemos reuniões mensais com a diretoria executiva e também com as diretorias regionais. Disponibilizamos linhas telefônicas diretas entre todas as diretorias. Adquirimos 25 novos e modernos computadores para as sedes estaduais e as regionais. Lançamos um novo e útil site da instituição. Implantamos o sistema online de consultas de filiados. Realizamos a compra e instalação de um sistema de câmeras na sede estadual. Instituímos visitas regulares em todas as unidades prisionais. Aumentamos a frota de veículos comprando três carros novos. Criamos uma reserva de caixa para emergências e investimentos futuros. Climatização e reforma completa na sede estadual. E mais, o Sindaspe se prepara para dar início à construção de um clube em Presidente Prudente. Também está prevista em breve a construção de uma colônia de férias na Baixada Santista. Estamos crescendo e expandindo nossas sedes por todo o estado. Atualmente são 13 sedes. Andradina, Assis, Avaré, Hortolândia, Lucélia, Marília, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São Paulo, São Vicente e Taubaté. E há ainda a previsão para a construção de diversas outras sedes regionais para atender aos nossos filiados com ainda mais eficiência. E hoje passamos de um pouco mais de 2 mil para mais de 6 mil filiados em todo o estado. No Sindaspe, o filiado e sua família têm à sua disposição inúmeros convênios e variados serviços com preços e condições muito especiais em faculdades e universidades, planos odontológicos, psicólogos, oficinas, postos de combustíveis, farmácias, passagens de ônibus com 18% de desconto em todo o estado e deliciosas colônias de férias. Além de tudo isso feita pela diretoria recente, os benefícios aumentaram. É por isso que a atual diretoria executiva merece toda a sua confiança. Se você ainda não é filiado, venha para o Sindaspe agora. Acesse agora mesmo www.sindaspe.org.br ou procure uma das sedes regionais. Confira os endereços completos no site. Estamos construindo a maior entidade sindical do Brasil, mas para isso precisamos de você, precisamos do seu apoio, porque o sindicato é você. Sindaspe, fazendo a diferença sempre. Acesse agora mesmo que você tenha feito um projeto de transporte no site. Acesse agora mesmo que você tenha feito um projeto de transporte no site. Abertura